Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público, diversos amigos presentes, sindicato dos servidores, sindicato dos químicos, imprensa, secretário de governo, Edson Ruiz, aos demais, boa noite. Eu vou começar aqui, até para aproveitar o raciocínio do vereador Rubens Nunes, vou começar falando sobre a questão do transporte coletivo, porque hoje, inclusive, nós recebemos reclamações da população, justamente por ter voltado às chuvas, como o vereador Edson Pecê acaba de mencionar. Então, a gente está nessa situação super delicada de pessoas tendo que ficar em pontos descobertos, que, inclusive, é uma responsabilidade compartilhada da Prefeitura de Vinhedo com a Rápido Luxo e nunca se entendeu muito bem isso, e essa é uma das razões que a gente levou ao Ministério Público, porque uma parte dos pontos é da empresa concessionária, uma parte é da Prefeitura, e um monte de lugar está aí descoberto. No entanto, para renovar a concessão, que era de 10 anos, de 1999 até 2009, o que é uma coisa muito absurda você conceder um serviço público por tanto tempo, num monopólio, depois, em 2009, foi feita uma renovação que vence em 2019, ou seja, 20 anos para a empresa lucrar e ter o monopólio do jeito que ela quiser. Portanto, o mínimo que a Prefeitura tem que fazer é exigir as contrapartidas e fazer um processo forte de fiscalização, o que não é feito efetivamente, e a gente viu aí. Então, o vereador Rubens Nuzzi tem razão, é uma questão colocada na legislatura anterior, na verdade, é uma briga muito grande do povo de Vinhedo com o monopólio que está instalado na cidade. Os eixos principais, para não perder muito tempo, não que eu vou perder tempo, porque é um assunto importante, mas porque tem outros, mas é a questão da lotação dos ônibus, do descumprimento de horários, do descumprimento de itinerários desses ônibus, do problema físico dos ônibus, às vezes, ônibus que têm problema de manutenção, tem pane seca, ônibus que quebram no meio do caminho. Nós não temos em Vinhedo bilhetagem eletrônica, então a gente até hoje não sabe exatamente quanto que tem de lucratividade, até para a gente pensar o nosso modelo. O ônibus que não tem GPS, não estava a questão do GPS no contrato, mas estava no contrato a questão do cumprimento de todas essas questões, de dar um serviço de qualidade mínima para a população de Vinhedo. E, além disso tudo, como se não bastasse, nós temos aquela que é talvez a maior tarifa do país. E falo isso com tranquilidade. Existem locais com o preço do transporte parecido com o de Vinhedo, mas nenhum que anda tão pouco para ganhar tanto dinheiro. Vinhedo, os ônibus circulam 4 km, 5 km, a maioria vem da região da Capela. E é um sistema que não estimula as pessoas a usarem o transporte coletivo, ele estimula as pessoas, na verdade, a comprarem veículos individuais, encherem as ruas da cidade, encher o nosso sistema respiratório de fumaça, de óxido de carbono e etc. Então, é um sistema horrível, que não funciona. E esse é o nosso diálogo com o promotor da segunda promotoria, doutor Fábio, no sentido da gente alterar esse modelo, para que ele seja um modelo que funcione. Eu acho que a ideia é boa, vereador Marcos Ferraz, de refazer uma comissão de assuntos relevantes, efetivamente nós temos as comissões permanentes na casa, mas quando se constitui uma de assuntos relevantes é porque é um tema realmente dramático, que precisa de uma solução, tem tempo para produzir relatório, tem algo específico e tem uma dedicação mais forte ali. Portanto, o que existe no regimento justamente para fazer, senão quando que a gente vai fazer comissão de assuntos relevantes? Vai ficar sempre dependendo das comissões permanentes. As permanentes façam o seu trabalho, é importante que façam, mas as outras não só são legítimas como são necessárias. Eu aproveito também para falar da questão dos medicamentos. De fato, demorou um pouquinho para os partidos indicarem, esse é um problema da democracia, na verdade, semana passada a gente já poderia ter comentado, mas demorou em alguns dias para que tivesse as indicações. Então, eu já vou falar aqui os nomes da comissão especial, da comissão que vai tratar a questão dos medicamentos, e vou convidar os vereadores, como vereador propositor e presidente dessa comissão, segundo o regimento interno, para uma reunião provavelmente na sexta-feira, mas a gente negocia essa agenda aí, mas a princípio nessa sexta-feira. Então, foram nomeados os seguintes vereadores, Rodrigo Pachão, que é o presidente, líder da rede, Edson PC, indicado pelo PDT, o vereador Rui Macaxeira, indicado pelo PSB, que é líder também do PSB, o vereador Márcio Melli, do PMN, que é também presidente da Comissão de Saúde. Então, esses vereadores vão compor a comissão de assuntos relevantes para tratar do problema de medicamentos, desde a aquisição, dispensação, medicamentos que foram vencidos, enfim, tudo isso que a gente viu aí, um desperdício de cerca de 3 milhões de reais de dinheiro da população de Vinhedo, num momento onde faltavam muitos medicamentos. Aliás, esse é um dos primeiros estudos, eu já quero tentar apresentar na primeira reunião, que vai escolher o relator, mas eu quero já apresentar um estudo que eu já fiz, dos medicamentos que faltavam e estavam vencidos nos estoques. E não é um nem dois, não. São vários e é uma questão bastante delicada que a gente precisa, portanto, se até ela. Terceiro tema que eu vou falar de passagem. O prefeito municipal se comprometeu a cuidar da questão do meio ambiente, prometeu isso bastante na campanha eleitoral, falou que faria da Fazenda Cachoeira um espaço de preservação ambiental, entendendo que é um local estratégico, por conta da água que nasce ali, as nascentes, um local que pode ser um parque para a população, por todas as razões que o povo de Vinhedo já conhece bastante, questões culturais, questões ambientais, históricas e etc. No entanto, eu tenho recebido informações que existem lobistas, e esse é o melhor nome mesmo, nos bastidores da política e não à luz do dia, retomando o tema, para fazer um loteamento naquela área. Então, eu quero aqui tirar do submundo, dos bastidores, onde não está as luzes, e trazer para as luzes. Existem lobistas, nesse momento, voltando a debater loteamento na região da Fazenda da Cachoeira. Então, eu peço para esses senhores que venham à luz do dia e façam a sua defesa, porque na democracia também é legítimo que defenda-se coisas diferentes, mas que faça-se isso em reuniões abertas, na internet, aqui na Câmara, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Desenvolvimento, nos conselhos que existem, que pode ser expressa essa posição. O que não dá é para a cidade toda achar que está acontecendo uma coisa, o prefeito se comprometer com isso, ganhar as eleições com isso e fazer uma manobra e, nos bastidores, voltar a um tema que é polêmico, terrível e perigoso para o município de Vinhedo. Então, fica aqui o nosso alerta sobre essa questão. E um pedido para que o prefeito não permita que isso ocorra, porque depois, aí o prefeito não estava sabendo, depois tem crise na cidade, depois a população é contra loteamento na Fazenda da Cachoeira. Eu não sei por que as pessoas insistem nisso. Aliás, eu até sei que não dá para a gente falar aqui porque não tem provas, mas a gente até sabe por que algumas pessoas insistem com isso. Bom, finanças no sentido mais amplo, incluindo a questão dos servidores públicos municipais. Eu estive presente, como eu costumo participar de todas as audiências públicas da Fazenda, entendo que essas audiências não têm conseguido responder às dúvidas que a gente tem colocado, são audiências que são meio atropeladas, os números detalhados não vêm com antecedência, não são detalhadas as despesas como a gente espera. Na outra audiência, inclusive, a gente pediu algumas questões que não vieram depois para os vereadores terem conhecimento, e nessa audiência voltou a faltar alguns números. Inclusive, a gente solicitou que mandasse e, de novo, não chegou. É uma cobrança aí, cadê o secretário de governo, Edson Rui, estava na exceção, não sei se ainda está presente, mas uma solicitação para que o governo cumpra a palavra e envie para a Câmara o detalhamento das informações para que a gente possa entender a dívida do município de Vinhedo. É assustador a dívida ativa, porque a dívida ativa é aquela dívida que pessoas físicas e jurídicas, empresas, devem para a cidade. E cerca de 170 milhões de reais são devidos para o povo de Vinhedo. 170 milhões de reais de grandes empresas que não entram para os cofres públicos, de pessoas físicas, etc. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu até cheguei a parabenizar a Prefeitura por ter enviado um projeto para a Câmara que vai, de certa forma, acelerar isso, porque vai passar-se agora a protestar alguns casos. E eu me refiro justamente àqueles casos dos tubarões. Hopi Hari, que deve não sei quantos milhões, esses tubarões aí que não pagam os impostos e deixam a nossa cidade em uma situação bastante precária. E o assustador, que é, no dia 30 de setembro de 2016, nós tínhamos uma dívida de 57 milhões. Vira o processo eleitoral, surge uma dívida de 109 milhões de reais. É impressionante e eu não consegui ver ninguém explicar isso. Senhores, eu vou repetir. 30 de setembro de 2016, dívida, 57 milhões de reais. Virou a eleição, o último trimestre, o último quadrimestre, dívida de 109 milhões de reais. Isso não aconteceu nem pedalada, isso é uma moto... Isso é uma barbaridade. É uma moto... Como é que o senhor pode dizer? Um motolado, um termo que cunhado pelo vereador, Sando Rebeca, é uma coisa impressionante e que tem que ser explicada. Seja com CPI, seja com qualquer outro tipo de procedimento, isso precisa ser explicado. Portanto, essas são questões que chamaram muita atenção. E a Santa Casa, nesse contexto, porque nós estamos tratando aqui, da questão da dívida, o problema financeiro e de gestão da Santa Casa. A questão de saúde, eu já falei em outras ocasiões, vou continuar falando, porque é um tema muito delicado, e que continua, sim, dando problemas, e permanentemente a gente vê reclamações do fluxo não funcionando, e de coisas que parecem que realmente são economias, principalmente quando são pessoas mais pobres, que estão lá na UPA. É impressionante. Se é uma pessoa mais humilde e tal, eu não creio que isso seja coincidência. Liga para os vereadores, vai lá, então a pessoa está lá esperando. 10, 15, 20, teve uma pessoa que ficou mais de 24 horas esperando uma vaga, no sistema hospitalar, e eu não considero isso como uma questão normal. Então, só para organizar o conceito, porque a gente está falando que tem uma dívida de 3 milhões da Santa Casa, mas a dívida da Santa Casa, gente, é de 200 milhões de reais. Vamos repetir. A dívida da Santa Casa é de 200 milhões de reais. Os 3 milhões de reais é uma pedalada fiscal da Santa Casa. Ou seja, quando a gente faz os cálculos na nossa casa, na empresa, na entidade sindical, não aparece lá uma coluna? Receitas, despesas. Receita menos despesas dá um superávit ou um déficit. E aí esqueceram da terceira coluna. Mas se fosse um mês, tudo bem. Mas foram meses a fio onde se não colocou um déficit. Então, eu acho que é mais correto falar que teve uma pedalada fiscal aí, uma maquiagem nas contas da Santa Casa de 3 milhões de reais, porque a dívida é muito maior. Porque senão a gente fica achando que a dívida da Santa Casa é 3 milhões de reais. E o problema é muito mais grave, não é pouco mais grave, é muito mais grave. Portanto, essa questão das finanças públicas terá que ser resolvida. Até para que o prefeito dê respostas às demandas legítimas da população de Vinhedo. E eu falei para ele, ele estava aqui na minha frente, na última sessão, falei para ele tentando expressar um sentimento da população do problema dos medicamentos, do problema dos idosos, do problema dos buracos nas ruas, do problema dos fornecedores que não recebem, o problema das filas em consultas, das filas de exames e outras questões que em Vinhedo estão patinando. E uma delas está aqui na nossa frente novamente. Aqui está uma representação, são quase 3 mil pessoas, 2.700 pessoas, os servidores públicos que estão sendo totalmente desprestigiados pelo poder público. É um problema da campanha salarial, mas é um problema também do fundo de garantia que não é recolhido e as pessoas às vezes saem ou precisam fazer uma construção no sistema habitacional e não tem saldo. É o problema do não recolhimento e do não pagamento do INSS, o que em algumas ocasiões pode ser entendido como um problema mais grave, um problema até de improbidade administrativa. O problema dos empréstimos consignados que são descontados e não repassados ao banco, isso claramente é um problema mais grave, na minha opinião, e que foi confessado pela Prefeitura em requerimentos de anos anteriores, do ano passado, mais especificamente. E agora a necessidade do aumento do salário dos servidores, do equacionamento, que a gente vai vendo que vai só piorando. Cada decreto que sai é a maldade sendo acrescentada. E agora, uma novidade adicional, que é a mudança para o regime de seletista para estatutário, sem debate. Isso nós não vamos permitir. Concluindo, senhor presidente, o sistema tem que ser debatido com os trabalhadores do serviço público. Não dá para o prefeito fazer isso com canetada. Se fizer canetada, vai ter resistência política, vai ter resistência jurídica e todo tipo de resistência. Obrigado a todos e boa noite.